Você, Letícia. Boa tarde, Salsicha. Boa tarde a todos. Pois é, esta já é a terceira edição dos Jogos de Aventura e Natureza, que é realizado pelo governo do estado, mas aqui em Maringá é pela primeira vez. Então, neste fim de semana, Maringá vai ser sede desses jogos. Vou entrevistar agora o diretor de Inovação e Desenvolvimento do Esporte da Secretaria de Esportes do Paraná. Boa tarde, Tiago. Seja bem-vindo. Conta pra gente o que são esses jogos. Boa tarde. Os Jogos de Aventura e Natureza é uma ação do governo do estado, em parceria com as prefeituras e também as federações esportivas, com o objetivo de utilizar o esporte como indutor do turismo, gerador de emprego, renda e desenvolvimento econômico. E é muito legal o que estamos trazendo aqui para a região de Maringá, né, os Jogos de Aventura e Natureza Corredores das Águas, que abrangem oito municípios da região. Então, é desde Marialva até Porto Rico, com 48 modalidades esportivas, todas de terra, ar e água, para que toda a população possa conhecer. Então, desde o paraquedismo até o beat tênis, esportes a motor, o kart, então são várias modalidades interessantes. E aqui, em Maringá, vai acontecer a grande abertura dos Jogos de Aventura e Natureza, que é o Festival da Família. O Festival da Família, ele tem por objetivo, é para que a família venha e pratique. Atividade física, esportiva, recreativa, todas as atividades gratuitas para a população. Teremos parede de escalada com tirolesa, teremos voo cativo de balão, várias oficinas esportivas diferenciadas, né, o punhobol, o duobol, o beisebol, para que todo mundo possa se divertir. E também montamos uma estrutura de palco com várias atrações culturais, vamos ter aulas de dança, vamos ter várias atividades de alongamento. Então, todos estão convidados para vir. E também a família, o PET faz parte da família, né? Então, teremos também, no sábado à tarde, o concurso do PET da Família, para que todos possam se inscrever e trazer seu PET aqui, para brincar junto com toda a família. Tudo isso está sendo montado aqui na Praça da Catedral, na esquina da Duque de Caxias, e todos os eventos, todas as atividades gratuitas vão estar reunidas aqui. Exato. Todas as atividades gratuitas, o Festival da Família, como um todo, vai acontecer aqui, né, todas as atividades que mencionei. Mas esse final de semana, aqui em Maringá, também teremos, lá no Centro Olímpico, no Complexo Olímpico, o Campeonato Paranaense de Skate, dentro dos Jogos de Oriente de Natureza, o Campeonato Paranaense de CrossFit, que é o pessoal dos crossfiteiros aí, né, disputando o título paranaense no Cross Games. Então, são várias modalidades esportivas que estão acontecendo aí em vários locais. Quem quiser saber mais dessa nossa programação, o site da Secretaria, www.esporte.pr.gov.br, tem todo o cronograma completo lá. Muito obrigada pela sua participação, diretor. Fica aí uma sugestão para atividades neste fim de semana, né, Salsicha? Porque o que não falta é opção aqui em Maringá, principalmente aqui na Praça da Catedral, que você comentou aí, o diretor comentou, até escalada vai ter para o pessoal. Então, é só ficar de olho na programação e aproveitar esse momento em família. Salsicha? É isso mesmo. Então, vamos aproveitar. Final de semana vai ser aquele final de semana com calorão danado. O povo já vai mesmo para a Praça da Catedral. Aproveita o evento. As barracas já estão sendo montadas. E para você que está chegando em Maringá, deixem bem-vindos na nossa cidade de Canção. E fique com certeza à vontade aqui na nossa cidade, mais calorosa e atenciosa, e que recebe todo mundo bem, com muito carinho aqui, de todo o estado.